Assim como o mar agitado, foi a vida de Ana Maria de Jesus Ribeiro, ilustre cidadã catarinense que se tornou Anitta Garibaldi e escreveu seu nome na nossa história. E no programa Glamour de hoje vamos recontar alguns trechos da sua trajetória, uma justa homenagem no ano do bicentenário do seu nascimento. Viva Anitta Garibaldi, viva essa heroína que até hoje nos inspira.